Empresários da JBS Friboi prestaram depoimento em São Paulo. Os irmãos Joesley e Wesley Batista foram questionados sobre a investigação de venda de ações depois do acordo de delação premiada. Joesley Batista chegou à sede da Polícia Federal na Zona Oeste às 9h15 da manhã. Ele ficou mais de três horas no prédio e saiu pouco antes da uma da tarde. Houve tumulto na saída dele e do advogado, mas ninguém falou com a imprensa. Como é que está a sua vida depois da delação? O irmão Wesley prestou depoimento à tarde e também não comentou o caso. Os executivos são acusados de manipular o mercado financeiro com operações feitas às vésperas da divulgação do acordo de delação premiada em maio. Ontem, os dois prestaram depoimento à Comissão de Valores Mobiliários. Para apurar se houve ou não favorecimento ilegal às empresas dos irmãos Batista no mercado cambial, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, abriu cinco investigações. Para o Ministério Público Federal, o suposto uso de informações privilegiadas podem ter evitado perda de R$ 138 milhões com a venda de ações. Se a Polícia Federal confirmar o crime, Wesley e Joesley podem responder processo penal com possibilidade de prisão e pagamento de multa. Além de evitar o prejuízo, as empresas do grupo lucraram na aquisição de R$ 2,8 bilhões. A APF, Joesley, negou a manipulação do mercado e afirmou aos investigadores que não tinha como saber a data da divulgação do acordo de delação premiada fechado com a Procuradoria-Geral da República. Com a delação, veio à tona a gravação feita por Joesley com o presidente Michel Temer, o que na época valorizou a moeda norte-americana. Em junho, a JBS Friboi foi alvo de busca e apreensão na Operação Tendão de Aquiles, que investiga o uso de informação privilegiada por parte das companhias. Na mesma época, a Justiça Federal chegou a bloquear R$ 800 milhões em contas pessoais dos executivos pelo suposto crime financeiro. Mas, no mês passado, a quantia foi liberada após a Justiça considerar o argumento da defesa de ausência de provas para manter o bloqueio. A CIDADE NO BRASIL